Você sabe o que há de comum entre um belo drink e o seu perfume predileto? Então, fiquem comigo! Olá, eu sou Nelson Marques e estou aqui novamente para lhe fazer aquele convite tradicional das quintas-feiras. Nesta quinta-feira próxima, dia 20 do oito, nós vamos receber Lucas Gerber. Ele é produtor de plantas aromáticas, vai explicar sobre extração de óleos essenciais e também sobre o mercado que gira em torno dessa modalidade. Você não pode perder, a nossa entrevista está ótima e muito interessante. E claro que eu conto com a audiência de vocês. Até lá!